A técnica pra vocês se eu vou acertar, entendeu? Acho que agora eu vou acertar, vamos lá? Acertei galera! Toma aí, pra você que não sabe acertar outra versão de letra ou só ver a letra subida Tá? Sim, sim, ó Acertou a pessoa de novo galera, tudo mais, né? Então, pra você que não sabe, uma dica Deixa o seu pé esquerdo, assim, ó Cadear com a roga bola, encostando mais ou menos a lateral que eu canhar Pra você Galera, eu acertei meu celular, meu Deus não acredita, minha mãe vai com a gente Bola subida Pior é que eu acertei chapado, hein galera? Eu botei assim, ó, bate, chapado Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal, moleque Tchau Tchau, tchau